Olá, tudo bem com você? Eu sou Josué Gonçalves e hoje eu quero falar com você sobre os 10 mandamentos para os casais. Eu vou dividir os 10 mandamentos para os casais em três partes. Qual é o primeiro mandamento para os casais? Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios, no capítulo 4, ele disse, longe de vós toda a gritaria, longe de vós toda a gritaria. O primeiro mandamento é nunca gritar um com o outro. Nunca gritar um com o outro. Eu gosto do pensamento que diz, os gritos começam quando termina a inteligência. Os gritos começam quando termina a inteligência. Outro dia alguém disse, só grite na sua casa se a casa estiver pegando fogo. Só grite em sua casa se a casa estiver pegando fogo. Uma pessoa que vive gritando dentro de casa, ela precisa colocar inteligência nas suas emoções. Longe de vós toda a gritaria. Então este é o primeiro mandamento para os casais. Nunca gritar um com o outro. O segundo mandamento é nunca irritar-se ao mesmo tempo. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Quando o casal, os dois ficam irritados, consequentemente, irritam os filhos. E quando a família está toda irritada com os nervos, a flor da pele, você sabia que isso afeta os animais de estimação e afeta até as plantas que são muito sensíveis a um ambiente emocionalmente tóxico? Por isso, este é o segundo mandamento para os casais. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Você conhece muito bem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, é sempre muito importante, no momento de tensão, o marido ou a esposa estar no controle das suas emoções para ajudar o outro a administrar da melhor maneira também as suas emoções. Qual é o terceiro mandamento para os casais? Se alguém deve ganhar uma discussão, deixe que o cônjuge ganhe. Aqui é uma questão de humildade. Eu costumo dizer que na construção do nosso projeto de vida conjugal, na base tem que estar a humildade. Você sabia que o maior desafio para mim, para você e para todos os casais é vencer o orgulho? Sabe por quê? Porque o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Olha, se a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes, O orgulho é o pecado dos pecados. É a raiz que alimenta todos os outros pecados. Pense em qualquer pecado. Debaixo vai estar o orgulho. O orgulho é o pecado dos pecados. Agora, quando a humildade prevalece e o orgulho é vencido, Nós não temos nenhuma dificuldade, nenhuma discussão, Permitir, muitas vezes, que o cônjuge ganhe. Quando a humildade prevalece e nós vencemos o orgulho, A gente abre mão, muitas vezes, para que o outro ganhe. Presta atenção. Este mandamento é muito importante. Se alguém deve ganhar numa discussão, deixa que seja o cônjuge. Quando um casamento tem na sua base a humildade, Então os dois vão construindo o céu um para o outro. Vamos recapitular? Primeiro mandamento. Nunca gritar um com o outro. Presta atenção. Tudo que é importante deve ser falado num tom de voz baixo e olhando nos olhos do cônjuge. Em um casamento saudável, um não grita com o outro. Segundo mandamento para os casais. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Em um casamento onde marido e mulher juntos vivem irritados, Eles vão construindo o próprio inferno dentro de casa. Nunca irritar-se ao mesmo tempo. Terceiro mandamento. Se alguém deve ganhar numa discussão, deixe que seja o cônjuge. Porque quem faz isso vai investindo no seu relacionamento E consequentemente o casamento se torna cada dia mais saudável e mais agradável. Faça do seu casamento uma viagem de passeio Onde cada momento é vivido com muita intensidade e alegria. Casar é bom, mas não é fácil. Por isso é preciso viver com muita inteligência emocional. Deus abençoe você e Deus abençoe toda a sua casa. Olha, não perca os próximos vídeos Onde eu vou estar falando sobre os sete mandamentos para os casais que ainda faltam. Falei sobre três, faltam sete. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, sua pergunta. Olha, é muito importante quando você deixa a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, o seu testemunho Quando você clica no gostei Porque você está registrando a sua audiência E você está agregando valor ao nosso trabalho E dizendo para nós, de certa forma Olha, prossiga porque é importante estar me abençoando, me ajudando muito Se inscreva no meu canal para que você receba toda semana as minhas reflexões sobre relacionamento E espalhe, informe, fale do nosso trabalho aí na sua igreja, no seu trabalho, na sua família Nós vamos orar, mas antes de orar, eu quero falar para você de um dos mais importantes livros do meu ministério 104 erros que um casal não pode cometer Esse livro já alcançou mais de 150 ou 200 mil pessoas É um livro que tem abençoado os casais Entra no meu site agora e adquira o seu É um manual de instrução para o seu casamento É uma ferramenta poderosa que vai ajudar muito você no seu casamento 104 erros que um casal não pode cometer Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por cada pessoa que eu estou alcançando através dessas breves reflexões Dando uma direção, um caminho, uma instrução Abençoe este homem, esta mulher, este casal, esta família, esta casa Com toda sorte de bênção, hoje e sempre Amém Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento Você nasceu para vencer